O que é o Coronel Valdir? Porque risco geológico é uma coisa que nós não vamos ultrapassar ele nunca, com esse volume de chuva constante. Mas, como os senhores vieram aqui, lembram, nós estamos trabalhando, e chuva, gente, se trabalha na seca. Nós não resolvemos chuva durante a chuva, chuva se resolve durante a seca. E foi feito um trabalho muito duro dessa equipe toda que está aqui, para que nós conseguíssemos minimizar o problema da chuva. Então, nós estamos à disposição, todos os secretários aqui, eu não tenho muita coisa a falar, eu tenho para dizer que o serviço está feito, nós não temos ainda, segundo a ação social, nenhum desabrigado, temos condição de acolhimento de todos, tanto desabrigados como desalojados. Nós temos uma posição, um agradecimento aqui, que não é um órgão da Prefeitura, tanto a Polícia Militar de Minas Gerais, como o Corpo de Bombeiros, que tem que ser valorizado nesse momento difícil. Eu acho que, tanto a Polícia, como o Corpo de Bombeiros, prestam um serviço inestimável para esse Estado, inestimável para essa Prefeitura. Então, estou salientando esses dois, porque não são órgãos diretamente ligados à Prefeitura, mas que apresentam um trabalho absolutamente brilhante na cidade de Belo Horizonte. E nós tomamos à disposição todos os secretários e o prefeito, estamos aqui trabalhando, não pergunto onde o prefeito está, o prefeito está aqui. Eu tentei tirar dias de descanso, não consegui, mas isso aí não tem a menor importância, porque na hora eu escolhi isso, eu fui eleito prefeito de Belo Horizonte, eu acho que o prefeito tem que colocar e aparecer, é realmente uma hora difícil, uma hora que a população está aflita. Hoje, nem só a população carente, a população precisa do apoio da Prefeitura, mas em todas as regiões de Belo Horizonte, da classe média, da classe média alta, da classe alta, todo mundo apreensivo, porque todo mundo tem, ou seja um grande empresário, tem uma indústria aí mais afastada do centro, que tem uma estrutura melhor do centro-sul, mas que nós estamos trabalhando muito duro. E trabalhamos muito duro durante a seca. O senhor se lembra muito bem que eu ando falando nessa chuva, tem bons quatro, cinco meses aí, avisando que ela viria, que a gente vai conhecendo a cidade, vai conhecendo os problemas da cidade como prefeito, como secretário. Então, ela veio. E se ela terminasse hoje, fosse hoje, eu ia dizer que Belo Horizonte passou bem pelas chuvas. Mas, ela não termina hoje. O risco geológico que nós temos, segundo a Defesa Civil, é de mais, pelo menos, dez dias. Então, nós temos que pedir a Deus que, pelo menos isso que está, que é o imponderável da chuva, que Deus cuide dessa cidade, que todo mundo que está aqui merece, que todo mundo trabalhou duro demais para que essa chuva tivesse um efeito mais ameno possível na maior cidade do estado. Muito obrigado. Prefeitando ao vivo aqui na Itatiaia, quanto de aporte já está reservado para os desastres da chuva aqui em BH? Quanto vocês têm em mente? Olha, graças a Deus, nós ainda não precisamos de fazer essa conta. Porque acabamos de falar com o secretário da Fazenda, que está aqui presente. Temos a disposição. Por exemplo, eu vou dar um bom exemplo aqui para a população. Buraco de Belo Horizonte. A chuva abre buraco. O buraco vai incomodar a população de Belo Horizonte da chuva. Nos intervalos da chuva, nós vamos resolver o problema de forma paliativa dos buracos. Vamos tampar um aqui e um ali. Acontece que nós temos hoje reservado, são 150 milhões de reais, para quando a estiagem chegar, a Sudecap entrar com um grande investimento e uma grande obra em toda a cidade, de tapa-buraco e de recapeamento. Então, isso é planejamento. Então, estou dizendo à população, vai cair em buraco, vai ter raiva. Nós vamos tampando um aqui e outro ali, os mais graves, porque a Sudecap já faz isso. Mas, nós vamos fazer um grande projeto de tapa-buraco na seca, que é o que nós temos que fazer. Mas, por enquanto, graças a Deus, não precisamos de pedir o dinheiro, mas o secretário da Fazenda está sempre presente, porque na hora que precisar, nós vamos aportar, nós vamos pedir e nós vamos resolver os problemas. Esse não é o caso. É pedir a Deus realmente que proteja a cidade do imponderável. O imponderável, a prefeitura está preparada. Perfeito, vou falar em obra, retomando a obra da Tereza Cristina. Um valor ao saldo inicialmente de R$ 69 milhões, outra mais de R$ 100 milhões, em função da inflação que a gente tem acompanhado. Mas, o governo estadual disse para a gente que vai disponibilizar R$ 71 milhões. A prefeitura disse para a gente que vai disponibilizar R$ 30 milhões. vão faltar R$ 22 milhões para fazer a daquilha da Vila de Forte, a Vila de Forte, a Vila de BH, e o outro parque mineado, o Mário de Recurso. Eu preciso saber, esse dinheiro, ele existe, ele vai ter? Como que vai disponibilizar essa obra, que já foi lançada, foi falada lá em maio de 2022, um evento em que se prefeito estava presente, junto com o governador e a prefeita de contagem, como viabilizar essa obra que já foi lançada, sem ter o orçamento dela completo? Não, deixa eu te falar, o que nós precisamos do governo do estado é R$ 70 milhões, está certo? Essa licitação está parada na procuradoria, porque nós não podemos licitar sem orçamento. É só a prefeitura, é só o governo do estado repassar os R$ 70 milhões que disse que é repassar, que a prefeitura vai colocar mais R$ 20 milhões e nós temos orçamento para a bacia, que é o importante. Não vamos colocar nem o desvio, que não está sendo contato por você, ou seja, o desvio para não deixar o ferrugem encontrar em 90 graus com arrudas, vai ter uma barriga ali para amenizar esse encontro e a bacia que está orçada em R$ 90 milhões. A partir do momento que o governo do estado repassa, que o dinheiro já está em caixa do governo, que é dinheiro da Vale, repassa o dinheiro para a prefeitura, imediatamente o processo licitatório será feito em 48 horas, porque ele já está pronto e parado esperando o repasse do governo. Não, não, nós precisamos de R$ 90 milhões é o orçamento da quinta bacia, é R$ 90 milhões. O caso do parque linear, casos que não causam tragédias, está separado, nós podemos separar dessa licitação. O problema é a bacia, são R$ 90 milhões. Se o governo passar os R$ 70 que disse que vai passar e não passou ainda, e nós vamos interar os R$ 20 que temos em caixa para interar, nós vamos poder pôr a licitação na rua, porque sem o orçamento é contra a lei colocar a licitação na rua. Agora uma última pergunta, o senhor é a prefeição do risco geológico de deslizamento. Houve de 2018 para cá um aumento de número de casos em áreas difíceis, segundo dados da própria prefeitura. Eram 1.200 sobre 2.000 residentes em áreas difíceis. Como fazer com essas pessoas que estão em áreas difíceis? O que a prefeitura pode fazer para essas pessoas conhecendo o diabo de alérgica geológica? É muito importante, gente. Não aumentou o risco, não. Aumentou o cuidado da prefeitura. Porque quando a gente vai em cima para saber onde tem o risco, nós vamos achar. E se a gente continuar nesse trabalho que nós estamos fazendo, ano que vem vão ser 5.000, e não 2.000. Porque a defesa civil agora vai atrás do risco com muito mais intensidade. O que nós temos que falar para a população? É uma questão de utilidade pública. Trincou, moveu, desconfiou, saia da casa. Nós temos hoje a estrutura imediata de um auxílio pecuniário de R$ 500,00, que a gente paga. Então, não vamos resolver risco geológico, porque quem tem uma inteligência mediana sabe que risco geológico não se resolve. É um risco geológico, principalmente num país que não tem um programa de habitação, que é feito com bandeira vermelha, com quem quer ganho político ou isso, colocando gente em risco. Que agora não tem ninguém aqui na mesa deles para ajudar o risco geológico. Então, o que nós temos que fazer? É continuar aumentando esse número. Porque quanto mais esse número aumentar, é porque mais a prefeitura está olhando. Então, nós tivemos 1.388 chamados. 1.388. Só conseguimos atender 460, não é isso, coronel? Estamos com 400 pedidos em aberto. O que nós temos que falar para a população? Saia de casa. A casa, se não acontecer nada, você volta para ela. Saia da casa. Avise. Nós temos estrutura. Nós vamos atender os mais graves. É o que nós estamos fazendo. Então, é muito importante para a população que qualquer sinal, ela faça como ela fez na doença, na Covid. Ela tenha consciência de se proteger. Se protejam. Se protejam. Que depois a prefeitura vai dar todo o apoio que está estruturada para dar. Perfeito. Você montou o gabinete novamente, o telefone. Isso vai ficar por tempo indeterminado. E queria saber, o senhor também interrompeu suas férias para cuidar da cidade? Não, não é férias. Eu fui sair e na sexta-feira começou essa chuva intermitente. Aí eu voltei. Mas não teve interrupção de nada. Depois eu tiro, inclusive. Não tem essa pressa de tirar férias. Estão gritando aí e tal. Isso é futrica. Não tem problema nenhum. Nós temos que vir cá. Depois que passar, quando estiver seco, eu tiro. Isso não é problema para mim. Vim para o COPPE é o seguinte. Atrás de vocês está o tempo real naquele painel ali. Onde está chovendo? Quais são as áreas de risco? Aí eu perguntei para o coronel assim. Isso aqui é de hoje? Ele falou, não, é de agora. Isso não é de hoje. É de agora. Nesse exato minuto aí atrás. O nosso tema é onde está chovendo, aonde tem risco hidrológico e aonde tem risco geológico. É por isso que eu quero ficar aqui. Eu não vou resolver nada. Eu posso ordenar muita coisa com mais velocidade. Agora, eu perco ficando lá. E aqui eu não perco nada. Eu atendo a minha agenda e ainda tenho o privilégio de estar absolutamente atualizado com os dados de Belo Horizonte, o que me dá pessoalmente, egoíticamente, uma tranquilidade de eu estar vendo o que está acontecendo. Prefeitura da TV Minas, quando você fala dessas estruturas que a prefeitura tem para receber as famílias, as famílias quando chegam para a gente falam que 450 reais do aluguel social não atende e que as estruturas do abrigo também não atendem as demandas deles. Queria que você explicasse para a gente como é que é essa estrutura da prefeitura para receber essas famílias caso elas resolvam sair de casa. E como é que as pessoas podem acessar esse serviço? Porque eu ouvi famílias, por exemplo, que não conseguiram acessar esse serviço, mas tem que ir para onde ir. Não, esse serviço é acessado pelo Orbel, né? A família, ela sai e aguarda a bisturinha. Nós vamos lá, se houver risco e ela não puder voltar para casa, ela vai acessar o auxílio pecuniário, que é 500 reais, tá? E é a título de subsídio. Só para você ter uma ideia, São Paulo, até pouco tempo, era 400 reais. O lugar que tem, o aluguel é muito mais caro, Rio de Janeiro, 200 reais. Então, é a título de subsídio. Esse auxílio pecuniário, ela pode coabitar, porque ela pode ir para a casa da mãe, do parente, e esse dinheiro fazer frente às despesas que ela vai provocar nessa moradia. Então, é um instrumento de agilidade. E depois, futuramente, ela vai migrar para o Bolsa Moradia. Mas esse instrumento é para agir na chuva, nesse momento de emergência, para ela ter tranquilidade de sair. Ela vai sair, nós vamos fazer a bisturinha, se se confirmar um risco, que ela não pode permanecer no local, ela vai ser inserida no programa. Gente, tem uma coisa, Cláudio. Isso aí é calamidade, tá? Nós não estamos aqui, ah, vai sair, vai para o hotel, vai ficar muito bem, obrigado. Então, nós estamos... Não, não. Então, é muito importante o que o Cláudio falou, que ele está sem microfone. São Paulo é 400, nós somos 500. O Rio é 200, nós somos 500. Então, nós estamos plenamente de acordo, que eu não sabia, com os números que são atualizados no Brasil. Agora, esse negócio de... Ah, tem um que fala, um outro que fala. Isso vai ter, gente. Nós temos uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, num canto que fala isso. Vai ter. Aqui nós não estamos sendo o rei da cocada preta. Não, a prefeitura não é isso, não. A prefeitura tenta, como nunca tentou e nunca se organizou para a chuva, como essa gestão se organizou. Nunca teve um prefeito tão medroso com chuva e com doença como essa prefeitura tem. Que é só o medo que o prefeito tem de chuva. Ela é um covarde com questão de chuva. Então, quer dizer, a covardia do prefeito é que leva a sua organização toda. Está ok? Perfeito, por favor. O senhor também é bom. São os discípulos mil, por exemplo, em que eu estou chamada, só conseguiram entender quase que o governo. E, diante dessa necessidade, algumas pessoas mesmo saírem, se a família não quiser voltar com eles na vitória, como o que faz com essas famílias que, às vezes, precisam sair, que é um instrumento, e não conseguiram ser atendidas, porque ainda não se dá conta de atender todo momento que eles querem as famílias ou as famílias que eles querem. Olha, só para todo mundo ter uma ideia, nós tiramos na seca 218 famílias. Aquela pedra que rolou no cabana, todo mundo, não teve uma morte, foi todo mundo retirado de lá na seca. Então, esse não é um trabalho para fazer na chuva. A chuva é aquilo que nós temos aqui, que o Cláudio está falando. É um trabalho absolutamente emergencial. Agora, nós tiramos esse ano 218, e fizemos na seca 400 contenções de encosta, durante a seca. porque a chuva é feita de março a novembro. Aí que nós cuidamos da chuva. Como as obras, as próprias obras que estão sendo feitas, é isso. Já foram removidas pela Defesa Civil e pela UBEL. Não, chamadas, famílias. Foi agora, né? Esse período é agora, nos últimos dez dias. Eu tive com o pessoal do comitê, com a Secretaria de Saúde, que está aí. E, a princípio, né? Que são ciclos de 14 dias, como eu disse. A princípio, a Prefeitura continua na mesma toada que está hoje. Mas, não tenho dúvida que, se acontecerem saturação da saúde pública, se acontecer alguma coisa desse tipo, alguma atitude vai ser chamada. Mas, por enquanto, é especulação. Nós estamos relativamente tranquilos contra a internação. Estamos reabrindo leitos, principalmente de enfermarias, né, Tassiana? Então, isso aí foi fake news mesmo. Nós não estamos pensando em nada disso. Está bom, gente? O presidente, última pergunta. Só voltando à Tereza Cristina, existe uma previsão, então, de começar a obra lá, ou de terminar essa fase da questão do orçamento, já que o dinheiro a gente tem? O dinheiro a gente tem, não. O governo do Estado tem, né? Pois é. Na hora que repassar o dinheiro, nós licitamos imediatamente o início da obra, após a licitação ser definida legalmente, sem problema. Mas não dá para a gente dar o prazo? Se você conseguir a data que o governo vai repassar o dinheiro, se a gente conseguir a data que o governo vai repassar o dinheiro para Belo Horizonte, a gente imediatamente dá o prazo, porque vai ser imediatamente depois do repasse desse dinheiro, nós vamos fazer a licitação. E só pode fazer a licitação com o dinheiro. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto